Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês de uma receita que eu vi no canal da Flávia Kalina Vocês sabem que eu gosto de acompanhar ela e é uma receita pra quem gosta de café Eu particularmente amo café, então eu decidi fazer aqui no meu canal Espero que vocês gostem também Pra quem gosta, é só acompanhar Pra essa receita vocês vão precisar de um potinho, café solúvel, açúcar e água morna Aí, para cada medida, uma medida pra cada ingrediente Uma medida de café Se você for usar uma colher de café Você vai colocar uma colher de açúcar Vou colocar Três Três colheres de café solúvel Três colheres de açúcar Uma colher para cada É... colher de pós-café, né? Ó Um Duas Três E três colheres de água Como vai ser... tem que ser morna Eu vou medir aqui, ó Uma Duas Três Vou sentar no micro-ondas Pronto, coloquei quinze segundos Até a fumação Eu vou colocar aqui dentro Agora você vai usar o... o fuê Vou mostrar pra vocês o que é o fuê Vocês podem usar o fuê pra mexer Ou a... aquela parte da batedeira, né? Vou pegar... vou usar o... a batedeira elétrica Porque com o fuê é dez minutos E com a batedeira é três minutos Então é melhor Agora é só fazer o básico Bater a misturinha Por três minutos Vamos lá? Meu Deus Ai, eu sou eu ? Ai, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Música Gente, depois de 3 minutos É assim que fica a consistência Ela também coloca Chocolate em pó se você quiser Pode incrementar o chocolate em pó Eu vou provar Sem chocolate em pó e depois eu vou provar Com Já tá prontinho, agora eu vou montar pra vocês Como que se toma Então vamos lá Agora é só você pegar O leite gelado Integral Que no caso a gente toma sem lactose por causa do Davi Como vocês sabem, né Aí você coloca o leite gelado Puro E agora A gente vai colocar o clima por cima Música Vou deixar um pouco com meu marido Ele também gosta de café Vou deixar pra ele experimentar Agora vamos ver Música É gostoso, mas fica bem forte Hummm Que delícia Gente, com Só os dois É bem gostoso Mas eu vou provar Com uma colher de Chocolate em pó Só porque eu não sou obrigada Né Vou botar uma colherzinha Esse chocolate em pó Ele não tem açúcar, tá pessoal Esse é açúcar Aí agora Você tem que misturar Vou misturar com o cabelo do Davi Vai ficar tipo um caputino Acredito eu, né Ai, eu amo caputino Gente E ele não fica muito doce, tá gente Achei que ia ficar muito doce Tipo Eu já tive Não ficou Ficou com gosto mesmo De café bem concentrado Pra você que gosta de café Vale a pena, viu Pra você que gosta Nossa Com chocolate fica melhor ainda Pode pôr um pouquinho De canela também Se você quiser Menina do céu Que delícia Muito bom Ai, que coisa gostosa Amei, gente Não fica doce Fica tipo No ponto ideal Ainda mais pra mim Que tô reduzindo o açúcar, né Tá muito bom Bom, eu poderia ter tentado Colocar o mascavo Mas tem que ralar É porque rapadura Porque o Everton usa rapadura Pra adoçar as coisas, né E aí Como ele não tá aqui Pra raspar pra mim Aí eu coloquei açúcar mesmo Mas, gente do céu Tá muito bom Agora eu vou fazer meu lanchinho E espero que vocês tenham gostado E tentem em casa Super beijo Até o próximo vídeo